Para que você ore conosco nesse momento. Senhor Deus, te louvamos e te agradecemos por cada pessoa que passa aqui nesse momento. Que o Senhor esteja guardando cada viajante ao seu destino, guardando a vida de cada pessoa. Te pedimos, Senhor, por cada morador, por cada pedestre, Senhor, toca no coração e na vida de cada pessoa. Que possamos compreender que somente Jesus é o caminho que leva à vida eterna. Que somente através de Jesus há salvação. Que somente Jesus se entregou na cruz do Calvário, morreu pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia e foi preparar o lugar para que possamos um dia morar. Mas é necessário que venhamos entregar a nossa vida. É necessário que venhamos nos arrepender e confiar e crer que somente Jesus pode fazer. E que também debaixo tudo o que pedimos ou pensamos. Porque a sua salvação é o seu poder que opera em nossas vidas. Então, em nome de Jesus, eu falo a você nesse momento. Que você possa receber a Jesus, se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a ele. Não é por muito falar, Senhor, mas sabemos que é o seu Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado. E te pedimos e te agradecemos pela sua presença nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém.